Obrigado pelo espaço aqui para a gente poder debater esse tema tão importante. Assim como você falou, sou o Danilo, lateral do Juventus da Itália e da Seleção Brasileira há mais de 10 anos. Nesse mês completando 15 anos de carreira como atleta profissional e um inquieto enquanto ao comportamento humano. E aí que a Casa do Saber vem me ajudando muito com essa minha inquietude e desbravar aquilo que é a mente e o comportamento do ser humano. A Brené Brown, que eu sou um grande fã, começa por dizer que o início da coragem é na vulnerabilidade. Eu acho um pouco complicado dizer que o futebol é um ambiente extremamente machista e preconceituoso. Eu acho que a nossa sociedade em geral se desenvolve dessa maneira e eu acho que o futebol acaba sendo um reflexo disso. Mas eu acredito que as coisas vêm mudando bastante, assim como na nossa sociedade a gente já encontra vários atletas mais disponíveis a se abrirem, a serem pessoas que possam falar das suas experiências, possam contar, digamos, seus traumas. E assim influenciar positivamente outras gerações, outras classes de pessoas, não só atletas de futebol. A também estarem falando, a também estarem debatendo o tema, porque no futebol a gente acaba dando muita atenção para aquilo que é a produtividade, aquilo que é o rendimento em campo e muitas vezes a gente esquece, ou finge que esquece, que por trás tem sempre um ser humano com uma história, com um histórico familiar, com uma trajetória de vida que muitas vezes a gente desvaloriza e que na verdade deveria ser, deveria ter muito foco em cima daquilo. Acho que isso é uma matemática muito simples e muito fácil de se fazer, né? Enquanto já atletas profissionais e formados, a gente sempre fala no equilíbrio, no balance, digamos assim, daquilo que quer dizer a vida dentro de campo e a vida fora, né? É muito difícil que alguém esteja rendendo, jogando, atuando na sua máxima produtividade se a vida fora estiver, digamos assim, bagunçada, né? Então, e quando eu digo bagunçada, às vezes a pessoa tem uma estrutura familiar, às vezes ela tem uma estrutura ok, fora de campo, mas a mente ainda não está administrando tudo da melhor maneira, né? Então, cada um de nós temos nossas inquietudes e eu acho que é aí que entra a psicologia. Ajudar singularmente a que cada um possa não resolver as suas inquietudes, porque eu acho que elas nunca se resolvem, elas vão se modificando, mas acalmar as inquietudes que a gente tem diariamente para poder estar em campo, né? Estar trabalhando e pensando só naquele momento, né? Porque eu, por exemplo, muitas vezes já me peguei em várias situações no passado, dentro de um treinamento, dentro de um jogo, onde o meu pensamento e minha cabeça estavam muitas vezes longe daquele lugar. Então, acho que a psicologia, ela vem para poder te ajudar a acalmar essas inquietudes e fazer com que a gente possa estar tranquilo em campo. E depois, pensando numa coisa muito, numa coisa lá no início, na formação de atletas, a gente vê muitos talentos se perdendo por volta de 17, 18, 19 anos, porque o futebol, muitas vezes, ele te dá essa mudança de patamar, não só financeiro, mas também de visibilidade, né? De fama, de imprensa e todo esse tipo de coisa, muitas vezes muito rápido. E, às vezes, a gente tem vários exemplos de jovens com essas idades que eu falei, que passam a ser de meros desconhecidos, de um dia para o outro, pessoas com milhares de seguidores nas redes sociais, com uma pressão, que é a pressão do futebol, se é certo ou não, isso é uma coisa para se debater depois, mas que é a pressão do futebol. E, às vezes, não sabem muito bem lidar com aquilo, não tem as estruturas suficientes para poder lidar com aquilo, e aí a gente perde muito talento. Então, quer dizer, se você coloca um trabalho de psicologia, já na categoria de base, preparando esses garotos para aquilo que eles possam vir a enfrentar, eu acho que o número de atletas que vão ser formados e atletas resilientes capazes de lidar com as pressões do dia a dia será muito maior. Isso significa benefício até financeiro para os clubes. Então, eu acho que é uma matemática muito simples de se fazer. Eu acho que é muito difícil, talvez, transformar isso dentro dos clubes como uma atividade obrigatória para os atletas. Por tudo, pela cultura, por tudo aquilo que não foi falado no passado. Eu acho que passa muito mais por um processo de conscientização, e esse processo começaria de acordo com o que eu penso nas categorias de base, mas também pode ser feito para os atletas profissionais já de mais idade, um processo de conscientização e de exemplos. Eu sou muito a favor da humanização de tudo. Então, a partir do momento que você mostra exemplos de pessoas que passaram por dificuldades psicológicas, por momentos de dificuldade e tiveram a ajuda dos profissionais e conseguiram dar a volta por cima, conseguiram se restabelecer, eu acho que a partir dos exemplos as pessoas conseguem se ver mais naquela situação. Então, muito mais do que... Eu acho que sim, os profissionais da psicologia têm que estar disponíveis nos clubes, em todas as áreas. Entretanto, não pode ser uma obrigatoriedade. Passa mais por uma conscientização de todo o ambiente, digamos assim, de toda a sociedade futebolística. E a partir dessa conscientização, eu acho que as coisas tendem a melhorar de uma forma muito mais orgânica. E quando a coisa é orgânica, ela tende a durar muito mais do que uma coisa que é imposta e obrigatória. Eu sou muito à vontade para falar desse assunto, falo até com um sorriso no rosto, porque a Voz Futura é meu orgulho, digamos assim. Durante a pandemia, eu já vinha me sentindo, de algum tempo, intoxicado pela quantidade de notícias, digamos, notícias ruins, notícias às vezes que mostram fatos que às vezes precisam ser mostrados, mas de uma forma que dá muita contundência para a negatividade, sabe? E as redes sociais, os sites, eles são recheados disso. Durante a pandemia, a gente aumentou muito o consumo de internet, de todo esse tipo de coisa. E uma determinada manhã, eu entrei em um desses portais e tinha uma matéria falando notícias absurdas e que me deram um choque, assim. Eu falei, cara, eu preciso tentar criar alguma coisa, ajudar de alguma maneira a criar um espaço onde as pessoas, primeiramente eu, possa ler e possa ver e conhecer histórias boas, histórias que te façam brilhar os olhos, sabe? Iniciativas, projetos, mostrar o lado bom desse mundo que a gente vive. E depois que eu possa também passar isso para as pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente que, assim como eu, está se sentindo intoxicado por notícias desse tipo. Então, tive umas conversas com alguns amigos e nos unimos, eu, Pedro e o Felipe, três malucos inquietos assim, para criar a Voz Futura. como você falou no começo, é uma plataforma de sustentabilidade emocional onde a gente procura promover material propositivo, matérias propositivas, contar histórias. A gente costuma dizer que a gente lê o jornal de dentro para fora, a gente não vai pela capa, a gente vai por aqueles quadradinhos que estão lá no final do jornal, que ninguém muitas vezes dá muita atenção, mas às vezes é uma história magnífica, é uma história que, quando você coloca uma lupa nela, ela se transforma extraordinária. Então, a gente vem um pouco para poder tentar mudar essa lógica de o que é ordinário e o que é extraordinário. Eu sempre uso a frase que todo ser humano é grandeza em potencial. Então, nós estamos... A Voz Futura, ela nasce para poder dar luz e dar foco a esse potencial. Como eu disse, eu sou um inquieto assim, minha cabeça está sempre trabalhando. O futebol, muitas vezes, nós temos compromissos todos os dias, diariamente, quase sempre. Às vezes, a gente passa um mês sem ter um dia livre, digamos assim. Entretanto, não são tantas horas durante o dia. Claro que hoje eu trabalho muito também no clube, em casa, mas nós temos muitas horas, às vezes, livres. E esse tempo livre, eu sentia que não estava sendo aproveitado. Eu nunca fui dos videogames, desse tipo de coisa, nada contra quem é, mas nunca foi uma coisa que eu sentisse que estava me favorecendo. E eu senti a necessidade de me sentir preenchido por coisas que realmente fossem fazer alguma diferença na minha vida, na vida daquelas pessoas que estavam em torno a mim. Então, eu comecei a me interessar, a buscar coisas que eu pudesse me interessar para ler e para poder estudar. Me deparei com o professor Augusto Cury, que são os primeiros livros, assim, talvez que eu tenha lido e que tenha me despertado essa paixão pela psicologia, pela psique humana, entender como funciona o cérebro, cada parte, o que faz. E calhou muito com o nascimento do meu primeiro filho, que é o Miguel, que faz agora nove anos. Depois, em seguida, o João. Me fascina muito como funciona o cérebro da criança, então eu busquei também conhecimento nessa área, eu busco cada dia conhecimento nessa área para eu poder lidar bem com eles e ajudar e fazer com que eles possam ter menos traumas possíveis no futuro para depois lidar. Então, essa inquietude minha nasceu muito desse momento onde eu tinha muito tempo livre, ocioso e sentia que eu precisava fazer alguma coisa que me transformasse positivamente. Eu gosto muito do Pedro Desante, que é o professor, que fala muito sobre Freud e a psicologia em geral, psicanálise e todo esse tipo de coisa, eu gosto muito. Nesse momento, eu estou vendo, eu me esqueci o nome da professora que fala sobre parentalidade, e a psicanálise e a parentalidade, que é um curso bem bacana, e que tem muito aprendizado legal, muito ensinamento que eu utilizo no dia a dia com os meus filhos e que me faz compreender muitas coisas daquilo que é o meu comportamento, daquilo que foi o meu comportamento durante esse processo. Então, tem sido um curso e um aprendizado bem bacana para mim. Eu procuro sempre manter uma mínima rotina, digamos assim, às vezes até um pouco folclórico, um pouco... Porque é a minha forma de dizer para o meu cérebro que é o momento de entrar em ação. Muitas vezes, a gente vai numa rotina de que fisicamente você está sempre no seu limite, então é importante que você tenha o seu cérebro bem conectado, a mente bem conectada, porque são muitas vezes jogos que são decididos em um mínimo detalhe, em uma mínima desatenção. Então, eu, na maioria das vezes, uso técnicas de respiração, onde primeiro você tem que aprender a se diagnosticar e saber se você está bem ativado ou pouco ativado, para poder regular a respiração. a primeira coisa é você se conhecer, você tem que se conhecer, entender qual é o seu estado ótimo para poder aprender a regular a respiração, o fluxo de pensamentos e entrar nas partidas com a cabeça mais liberada possível, mais natural possível, assim como se fosse um jogo, digamos, de quando você era criança, porque acho que essa é a forma mais genuína e a forma que você consegue explorar melhor a sua capacidade. Então, eu sempre faço um pouco de meditação de 4, 5 minutos e regulo sempre a respiração para poder entrar num estado onde eu me sinta preparado para jogar as partidas. É engraçado porque, né, eu hoje sou um dos jogadores mais experientes, digamos assim, dentro da seleção brasileira, né, lido com uma garotada, uma garotada, uma nova geração que é incrível, uma geração que, apesar de ser jovem, é extremamente responsável, extremamente ambiciosa, e isso é a coisa mais legal, assim, de se trabalhar com eles. São garotos que já jogam nos maiores clubes do mundo e são as estrelas desses clubes, Real Madrid, Manchester United, enfim, todo esse nível de clubes e eles escutam, eles estão sempre abertos a debates, a escutar, a acolher os aprendizados. Eu procuro de uma maneira singela e sem ser muito, sem me tornar muito o experiente chatão, né, falar de alguma maneira para eles aquilo que eu já vivi dentro do futebol, afinal, como eu disse, são 15 anos como atleta profissional, eu acho que alguma coisa eu sempre tenho para passar para eles, mas eu procuro passar de uma forma muito, muito tranquila, assim, muito durante a jornada de concentração, os momentos onde a gente está tendo conversas leves e não me tornar aquele que fica dando sermão, fica, né, como se diz hoje em dia, militando, digamos assim, né. Tenho uma muito boa relação com todos eles, me sinto muito respeitado, então todos os momentos que eu posso, eu tento passar algum aprendizado em forma de experiência, que eu acho que é a melhor maneira de fazer com que eles se enxerguem naquela situação. Eu acho que é natural quando se trata de grupos desse nível, sempre os jogadores mais experientes, eles normalmente estão à frente, né, tomam à frente, tomam as responsabilidades de uma forma natural, não é uma coisa que eu diga que possa pesar de alguma maneira, é uma coisa natural, é uma posição que eu gosto de estar, mas essa pressão ela é muito bem dividida, né, como eu falei, hoje em dia também os jovens que tem dentro da seleção brasileira são jovens que já convivem com uma pressão extremamente compatível com aquilo que é o clube deles, com aquilo que é a seleção brasileira, então assim, é claro que muitas vezes em tom de proteção somos nós os mais, os que tem já algum mais tempo de casa a falar ou a sair para algum debate, é, mas essa pressão ela é bem dividida porque também esses jovens já estão bastante acostumados com essa com essa cobrança, digamos assim. Eu acho muito bacana, eu tive bastante o exemplo disso do Tite, né, na seleção brasileira durante sete anos, também alguns jogos com o Fernando Diniz, que é tratar os atletas singularmente, né, eu acho que isso no futebol já mudou muito nos últimos tempos, então assim, as comissões técnicas em sua grande maioria, também assim, no meu clube e na Itália, procuram tratar cada atleta singularmente, né, a gente tinha muito essa experiência de tratar sempre o grupo, ou seja, o que um fazia, todos os outros tinham que fazer da mesma maneira, sem se importar um pouco com aquilo que foi talvez a noite de sono, com aquilo que foi talvez a recuperação, que é diferente de um para outro, talvez daquilo que foi a carga de trabalho, que é diferente de um para outro, então assim, as comissões técnicas, hoje em dia, eu vejo que elas trabalham muito singularmente, o que potencializa muito o atleta, né, porque eu vou ter um tipo de necessidade, o meu companheiro vai ter outro tipo de necessidade, talvez naquela semana eu estou com um nível de recuperação barra, cansaço, né, então, talvez o meu companheiro não, então assim, é regular os trabalhos de uma forma individual, claro que existem os momentos onde é impossível fazer, é preciso trabalhar em grupo, que é a parte tática, a parte estratégica para o jogo, mas tudo que foge aquilo, é muito importante o que eles vêm fazendo, que é trabalhar singularmente cada atleta, porque nós somos únicos, como dizemos na psicologia, somos, nossa subjetividade é única e também aquilo que tem a ver com a nossa vida, o nosso padrão de vida é único, então é importante tratar cada um singularmente, eu acho que isso vem mudando bastante, tem surtido efeito muito positivo. Eu acho muito bacana, eu tive bastante o exemplo disso do Tite, né, na seleção brasileira durante sete anos, também alguns jogos com o Fernando Diniz, que é tratar os atletas singularmente, eu acho que isso no futebol já mudou muito nos últimos tempos, então assim, as comissões técnicas em sua grande maioria, também assim, no meu clube e na Itália, procuram tratar cada atleta singularmente, a gente tinha muito essa experiência de tratar sempre o grupo, ou seja, o que um fazia, todos os outros tinham que fazer da mesma maneira, sem se importar um pouco com aquilo que foi talvez a noite de sono, com aquilo que foi talvez a recuperação, que é diferente de um para outro, talvez daquilo que foi a carga de trabalho, que é diferente de um para outro, então assim, as comissões técnicas, hoje em dia, eu vejo que elas trabalham muito singularmente, o que potencializa muito o atleta, né, porque eu vou ter um tipo de necessidade, o meu companheiro vai ter outro tipo de necessidade, talvez naquela semana eu estou com um nível de recuperação barra, cansaço, né, maior, então, talvez o meu companheiro não, então assim, é regular os trabalhos de uma forma individual, claro que existem os momentos onde é impossível fazer, é preciso trabalhar em grupo, que é a parte tática, a parte estratégica para o jogo, mas tudo que foge daquilo, é muito importante o que eles vêm fazendo, que é trabalhar singularmente cada atleta, porque nós somos únicos, né, como dizem na psicologia, somos, nossa subjetividade é única e também aquilo que tem a ver com a nossa vida, o nosso padrão de vida é único, então é importante tratar cada um singularmente, eu acho que isso vem mudando bastante, tem surtido efeito muito positivo. Obrigado. Obrigado.